A igreja Patrícia do Calvário do Cianorte ofereceu para várias crianças neste sábado e domingo a oficina Kids. Muitas atratividades foram realizadas aqui pelos professores, pelos pastores e por voluntários da igreja. Dar um pouquinho de diversão, falar um pouquinho de Deus para essas crianças, para que elas saiam daqui umas novas crianças, possam falar também o que ouviu, o que recebeu aqui em casa, que é o maior objetivo, é evangelizar desde pequeno para que venham colher bons frutos no futuro. E a criança nos caminhos do Senhor desde pequeno jamais sai desse caminho que é o melhor caminho para se estar. A gente pensa no começo que vai trabalhar para edificar a vida das crianças, realmente edifiquem muito. A gente trabalha com amor, com carinho, se prepara para isso, pede muita proteção do Senhor para poder nos ajudar. Mas hoje eu sinto que quem se beneficia mais com isso é praticamente eu. Porque estar aqui, eles transmitem uma energia muito boa, um carinho muito bom. Você pode não estar com energia nenhuma, mas se você chega aqui você recebe deles. Vale a pena? Vale muito a pena, porque você chega com amor para dar e recebe em dobro. Não tem como, não vale a pena. Faz quanto tempo que o projeto nasceu e com qual objetivo? Olha João, eu acho que já está fazendo, eu imagino assim que já há uns oito anos mais ou menos, né? É a oficina Kids, que na verdade é a escola bíblica de férias. Então assim, é uma satisfação estar fazendo. É uma equipe grande, bem estruturada, coordenada também pela esposa do pastor Nilton, né? Adora, então assim, é muito bom assim estar fazendo, porque a gente está trazendo as crianças que até algumas nunca ouviram falar de Jesus. E elas têm a oportunidade de estar ouvindo falar sobre o amor de Deus, de estar recebendo um abraço, né? Um carinho, uma dedicação especial, talvez até um pouquinho diferente de algumas famílias, né? Que a gente sabe. Então assim, elas se sentem, assim, bem à vontade aqui. O benefício para as crianças de ter uma oficina como essa, é aquela de semear a palavra de Deus, semear em seu coração, para que Deus possa estar transformando a vida delas. E é uma interatividade, né? Uma união, uma irmandade aqui, né? Isso, é uma irmandade, e não só para as crianças que frequentam a igreja, mas nós fizemos a divulgação, a nível da mídia, para que isso se estendesse para outras crianças também. Me falaram, inclusive vocês estão se organizando aí para estar visitando os hospitais. Isso, é a Cia de Teatro Narizoterapia. Já estamos com o projeto pronto, né? Então nós estamos, assim, eu acredito que a partir de outubro, mais ou menos, nós já estaremos, assim, já mais em andamento o projeto, mais adiantado, né? Para que a gente possa estar visitando, levando, assim, uma risada, uma alegria, né? E a igreja tem apoiado muito, o Instituto Mafra também tem nos apoiado como nosso patrocinador. Então nós agradecemos, assim, essa oportunidade, e estamos aí. Estamos aí, o grupo Cia de Teatro Narizoterapia. O que mais você está gostando? É, estou sendo muito especial, dá para brincar, um monte de coisa. É muito legal, para mim, que a gente se diverte e aprende sobre Jesus, história da Bíblia, se divertir brincando, é um... a gente tem espaço para brincar, correr, se divertir, se dar risada. Não, 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 não! Não, dá para brincar, correr, se dá um... o extraction de me responder. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.